Agora, nós vamos falar com a Dani, porque uma mulher é morta pelo próprio marido a tiros em outra cidade pequena, também no interior do nosso estado, que é a Saí, Dani. E eu tenho certeza, que proporcionalmente é uma das maiores comunidades japonesas do Brasil, se não a maior, proporcionalmente. E eu tenho certeza que o povo acordou assustado, porque não é acostumado com esse tipo de violência. Não, é uma violência realmente inexplicável, né, Rivaroli? Esse homem, ele atirou contra a própria esposa dentro da residência do casal e depois atentou contra a própria vida. Quando os policiais chegaram no local, encontraram a mulher já morta e ele ainda tinha sinais vitais. Foi socorrido, encaminhado ao hospital ali mesmo, em Açaí, por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos da arma de fogo e acabou, então, morrendo. O casal, Rivaroli, tinha duas filhas, não foi divulgada a idade, se são crianças ou adolescentes, mas, ao que tudo indica, era um casal jovem. E aí, as crianças, as meninas foram, então, acolhidas por parentes, né, por familiares. A arma foi apreendida, tinha quatro munições que haviam sido deflagradas e outros 11 cartuchos intactos ali. Era uma pistola 9mm, Rivaroli. Claro, um crime que deixou a cidade de Açaí completamente chocada com o tamanho absurdo. Cidade extremamente pacata, Açaí. Extremamente tranquila, numa boa, e acontece uma tragédia como essa e sempre, a violência contra as mulheres. A Dani falou aqui, né, ele mata a mulher, já é uma covardia, e numa covardia ainda muito maior, acaba cometendo suicídio e ainda deixando duas crianças, sem pai e nem mãe. Entende? Que é sempre um crime de covardia contra a mulher? Sempre é. Sempre é. Uma barbaridade, né? Uma barbaridade. É o que acontece no nosso estado. Tristemente, no nosso estado nós temos aí, não dá pra você falar uma e meia, mas na estatística é isso. Nós podemos colocar aí quase duas mulheres mortas todos os dias por causa dessa extrema violência. É surreal. É inacreditável, é intolerável, e a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar isso. O primeiro passo, mulher, é denunciar. Denuncie sempre. Denuncie sempre. No primeiro ato de agressão, denuncie. Na primeira vez que berrar alto com você, denuncie. Porque depois a coisa se descontrola. Obrigado, Dani. Daqui a pouco a gente volta a conversar.